O Menad é nosso irmão, diretamente ali da Praça 15, o skate da Praça 15, nosso irmão Fábio Caluca, Fábio Caluca, salve Caluca, sempre! O Menad é nosso irmão, dos triteiros 100%, Fábio Caluca, salve Caluca, eu tô com medo! O Menad é nosso irmão, dos triteiros 100%, Fábio Caluca, salve Caluca, eu tô com medo! O Menad é nosso irmão, dos triteiros 100%, Fábio Caluca, eu tô com medo! E aí Música